Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? E diazão, diazão, hoje vai ser o bonito, hein? Tá bonitão. O que que houve aqui? O que que houve? Tá a porta aberta. Porta aberta. O cara já... Desculpa aí, desculpa aí. Já reclamou, já reclamou. Bom rapaziada, é o seguinte, hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí, economizar combustível com carro automático. Galera, eu fiz muita gente reclamando aqui comigo. Ah, eu não vou comprar carro automático, mas você tem dois carros automáticos e não sei o que. Eu não compro carro automático que gasta um pouco mais, tá? É, de fato, o carro gasta, galera. Mas seguindo essas dicas que eu vou passar pra vocês aqui no vídeo, você terá aí uma economia de até 30%, galera, de combustível. Ah, meu, 30%, 30%. Eu tenho tido bons resultados aí na prática, tá? Então segue essas dicas aí que eu vou dar pra vocês. Isso serve tanto pra estrada como pra cidade também. Nós sabemos hoje, galera, que metade dos carros vendidos no Brasil são carros automáticos. Tanto CVT como semis automáticos e até mesmo o câmbio convencionais aqui. Automático convencional que a gente já conhece. Beleza? Então segue essas dicas aí que eu vou passar pra vocês e você verá que você terá uma economia aí muito satisfatória. Câmbio automático, galera, basicamente não tem segredo. Não tem segredo. Suavidade e constância. Eu estou a bordo aqui de um Fiat Cronos 1.8 automático. Um câmbiozinho de 6 velocidades. Eu já falei sobre esse câmbio aqui no canal. Já falei sobre esse carro aí. Quem me acompanha mais tempo no canal sabe que eu tenho um CVT, que é o Toyota Yaris. E tem esse câmbio aqui convencional aqui de 6 velocidades. O segredo, galera, é sempre evitar de estar acelerando, freando, acelerando, freando. Faz uma aceleração progressiva, conforme eu vou sair aqui agora. Entendeu? Você está dirigindo, mantém uma aceleração progressiva. Pra que o carro venha a desenvolver e você também já tem uma ideia de quanto que você quer chegar de velocidade e até onde pode chegar essa aceleração progressiva sua aí. Então tenta dosar isso aí que você, consequentemente, vai gastar menos energia e vai gastar aí, consequentemente, menos combustível. A sinaleira, por exemplo, eu estou chegando aqui na sinaleira. Vai se antecipando, entendeu? Eu estou me antecipando aqui. Eu já evitei de estar aquela frenagem brusca. Eu vou me antecipando aqui a sinaleira, deixo o carro chegando. Infelizmente, eu vou ter que parar. Mas muitas das vezes a gente não para. Porque muitas das vezes a gente vai deixando o carro, está vendo? O carro vai chegando e ele vai parando aos poucos com aquela suavidade. A mesma coisa vai ser quando eu sair. Eu vou sair com aquela suavidade. Então, galera, muitas das vezes o sinal, a gente não chega nem para na sinaleira. Quando a gente vai chegando, a sinaleira abre e a gente já vai embora. Então, isso evita de você gastar menos energia em parar assim na sinaleira. Agora eu parei. Mas muitas vezes isso acontece de a gente chegar, de a gente chegar... E o cara não deixou ir não, hein? Mas muitas vezes acontece de a gente chegar na sinaleira e a sinaleira abrir e você não precisar parar o veículo. Tá? Tenta fazer isso com constância que você vai ver que isso vai acontecer com você quase sempre. Então, isso vai te proporcionar uma economia de combustível. Bom, galera, o que eu sempre faço é andar um pouco a menos da velocidade da via. Se a velocidade da via aqui é 70, eu sempre ando a 60. Se é 60, eu ando a 50, 55. Eu sempre ando um pouco abaixo da velocidade da via. E pra que, Damião? Pra que você vá se antecipando a esses obstáculos que eu passei aí pra vocês. Você vai se antecipando e você vai ter tempo, né, de fazer essa dosagem aí. Tanto na sinaleira, como em congestionamento, lombada. Você vai se antecipando e não precisar fazer frenagens bruscas. Então, vai andando um pouquinho abaixo da velocidade da via, tá? Mas não muito abaixo, não. E outra coisa muito importante, galera, é o seguinte. Se você vai andar aí na velocidade um pouquinho abaixo da velocidade da via, tenta andar sempre pra esquerda, né? Evita de andar aqui pela direita, por exemplo. Aqui eu vou andar um pouco abaixo da via. Então, o que é que eu faço? Eu ando assim sempre pela esquerda. Se a sua via é de três mãos, então você anda no meio, ou então na direita, tá, galera? Evita sempre andar pela esquerda, evita de segurar todo mundo ali, o trânsito. E outra coisa, isso é passivo de multa, tá? Isso é uma infração no código 198, do código de trânsito. Se a sua via for três via, anda sempre no meio, então você anda pela direita. Nunca pela esquerda, tá? Pra você deixar o trânsito livre. Outra dica muito importante, galera, é combustível. Galera, não vale a pena você, às vezes, economizar dez centavos, trinta centavos, vinte centavos. Você vai em posto qualquer aí pra você economizar uma mixaria que não vale a pena. Então tenta colocar um combustível de boa qualidade. Procura posto bandeira, posto que você já conhece, combustível que você já conhece, que você sabe que é um combustível de boa qualidade. Porque não vale a pena essa economia muito boba aí, galera, de centavos, pra poder, depois você tá usando um combustível ruim, e consequentemente você faz a aceleração muito mais, o carro perde desempenho e tudo mais. Então, é só uma economia, galera, que não vale a pena, tá? Não vale a pena. Então procura um combustível, um posto de boa qualidade, um posto bandeira aí, na sociedade que você já conhece. Outra dica muito importante, galera, troca o óleo no tempo correto. Galera, eu vejo muita gente aí botando qualquer óleo, vai no posto de combustível, qualquer óleo que tiver, eles colocam. Não é bem assim, galera. Vê no manual do seu carro, coloca o óleo no tempo certo. Hoje, os óleos estão com a tecnologia muito mais avançada. Mas vê o óleo que tá indicado no manual do seu carro e troca no tempo correto, galera. A cada 10.000 km ou 6 meses aí de óleo, você faz a troca aí do óleo do motor do seu carro. Isso, consequentemente, seu motor vai trabalhar com mais suavidade. Outra dica muito importante é sempre verificar o filtro de ar do motor, galera. Sempre tira aquele filtro. Eu não indico você soprar, vai. Muita gente pede pra soprar. Não, não sopra, porque acaba entrando nos poros do filtro ali e dificultando aí a respiração. Então, o que é que você faz? Tira o filtro. Você viajou, pegou um multitrador de chão, chega em casa, tira o filtro ali, ó. Dá uma batidinha. Tira bastante aquele pó. Dá uma batidinha assim. Não sopra, não, pra poder o pó não entrar naqueles poros. Dá aquela batidinha no filtro. Você tira aquele filtro ali, faz uma limpeza na caixa, coloca de novo. Pra quê? Pra que o motor venha trabalhar, venha respirar. Isso e, consequentemente, vai gastar menos energias e menos combustível. Outra dica muito importante, galera, é sempre você manter os pneus do seu carro com calibração correta. Uma vez por semana, passa num posto e passa num acalibrador e num borracheiro e calibra bem os pneus do seu carro conforme o manual aí do seu pneu. Cada pneu tem uma calibragem aí diferente. Então, verifica qual é a calibragem aí correta dos seus pneus e faz a calibração correta. Evita também dica de frentista. Ah, coloca 35, coloca 36. Ah, evita dica de pessoas, galera. E coloca a calibragem correta. Geralmente é 31, 32, na frente, 28 atrás, 30 atrás. Aí depende muito de cada carro. Mas verifica aí no seu carro, tem essas informações. No manual tem essas informações. Às vezes, nesse carro, por exemplo, tá escrito ali na porta. Verifica no seu carro aí, naquela porta ali, na coluna. Tem essa etiquetazinha que tem essas informações pra que você venha fazer a calibragem correta dos pneus, tá? Então, evita de andar com o pneu murcho, né? Porque isso vai ter mais aderência no asfalto e isso, consequentemente, vai gastar mais energia e mais combustível. Então, verifica a calibragem, mantém a calibragem correta. Outra dica importante também, galera. Também não coloca a calibragem muito acima. Ah, pneu muito duro, é muito cheio. 35, 36, é um pneu de 31. Você colocar uma calibragem muito acima porque isso você acaba perdendo um pouco a estabilidade do veículo. Então, usa sempre a calibragem correta e corrija isso semanalmente, a cada 15 dias. Mas, verifica com frequência a calibragem dos pneus pra que você tenha essa economia aí, beleza? Então, é uma dica muito importante aí. Ah, Damião, eu uso o carro automático. O carro é o mesmo do seu, mas o carro continua gastando muito. Eu já fiz todas essas dicas que você falou aí, mas o carro continua gastando muito. Então, galera, isso já parte pra um outro problema. Então, verifica combustível. Realmente, se o combustível tá um combustível de boa qualidade. Outra coisa é os bicos injetores. Também você verifica se estão limpos, né? Aí requer uma manutenção, uma revisão mais específica de um profissional, tá? Mas, no geral, se você seguir essas dicas que eu tô te passando aí, você vai ter bons resultados aí na economia de combustível do seu carro, tá, galera? Então, é isso que eu faço no meu dia a dia. Eu, geralmente, eu uso o carro dessa forma. Eu aprendi, né? Eu aprendi ao longo do tempo, porque eu fui ter carros automáticos agora. Eu sempre, meus carros, sempre foram os carros manuais. Mas, é... Eu fui aprendendo e eu fui obtindo bons resultados. Então, é a dica que eu tô passando pra vocês aí, tá, galera? Segue essas dicas que eu tô te passando aí e depois você verá os resultados vindo na prática aí no seu dia a dia, beleza? Então, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal e já deixa o likezinho pra nós aí. E até os próximos episódios. Valeu! Fui!